Eu sou um jovem bonitão com os meus 27 anos Aliança no dedo, legalmente comprometido Nunca parti a loiça, sempre com pratos limpos Ser um player sigiloso, sempre foram os meus princípios A verdade é que agora, eu conheci outra Que mora no meu peito, a minha esposa nem sonha É areia no olho, ela encontrou a melhor forma De sentar no meu trono e sem querer vou reparando Diferença entre ambas, minha esposa é do Real A outra adora o Barça, enquanto há de casa Adora pastelarias, a outra está no ginásio A queimar as calorias, a outra é que é loucura Aquilo é que é erro bom, não sei tu um bebê Que não quer largar o vibrão, é ela que aparece Nos meus sonhos molhados, a razão de todos Os meus banhos demorados, só minha dama soube Se a minha dama soubesse que uma outra me consome Já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso no outro Eu sempre fui um player sigiloso Sempre fiz as coisas com jeitinho Nunca me deixei envolver Por uma outra miúda Pois eu tenho minha assumida Companheira e grande amiga Mas hoje outra gatuna Mexe comigo Eu nunca mudei a direção dos meus olhos Sempre vi a segunda como um perfeito acessório Mas o toque dela em mim agora é tão notório Que fosse a minha mente e o coração no contraditório A minha dama me comanda, ela me consome Estou a perder o norte, estou a trocar os nomes Minha mulher inocente, dá-me tanto love Mas na hora do prazer eu rezo Se a minha dama soubesse que uma outra me consome Já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso no outro Se a minha dama soubesse que uma outra me consome Já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso no outro Eu sempre fui mais anjinho que o dog da Kimo Cara mais trancada que um boss na limo Mais sigiloso que um segredo de estado Mas hoje a toa dá mais bandeiras que um partido eleitorado Vejo highlights de outra quando beijo a minha Meu casamento tá mais curto que as pernas da mentira Wrong way but she's hot Booty shake, got them A chique tem mais ação que as cheiras do AXN Topas e não reclama, não me tira satisfações Raga na novela, vê a liga dos campeões Deitada no meu colo enquanto faço o cafuné E é nela que eu penso a fazer love com a minha mulher Dos tempos essa parte já não mima mais o ruim Não usa mais decote, não usa lingerie É só fatura e contas bro Tudo é que o amor secou Mais se ela soubesse, oh Mais se ela soubesse, oh Que já não é da lá que eu me ponho no lume Que quando ela me toca o preço no tre No tre And se ela soubesse, oh Não usa mais o negócio Só me engana a nossa festa Só me engana a nossa festa